Agora vamos falar de direitos. Cláudio, quero aprender sobre esse assunto. Tenho um imóvel e estou com um problema. Tenho um advogado? Tenho. Aqui, com a gente, maravilhoso por sinal. E a gente vai falar sobre aluguel, a lei do inquilinato. Você sabe que essa lei regulamenta a relação entre aquele que coloca o imóvel à disposição para que outra pessoa possa utilizá-lo por determinado tempo mediante uma remuneração financeira, que é o aluguel. Esses papéis são, respectivamente, de locador e locatário. E quem conversa com a gente é o advogado Issei Yuki. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Alegria de te receber. Você está aqui do seu lado? Para a gente já tentar entender melhor essa lei do inquilinato, quais são os direitos. Mas, de antemão, eu chamei no começo do programa a sua participação. Produção, se tiver pergunta, se tiver alguma coisa, mesmo que pontual, eu queria que já colocasse na tela para eu ajudar. Se não tiver e quiserem me entregar o celular, eu vou olhando aqui em tempo real. Se você quer mandar alguma questão, pode enviar lá no Vida Melhor Oficial no nosso Instagram, tá? Que eu vou ficar de olho. Mas, doutor, tem alguma novidade nessa lei? Alguma coisa que seja relevante para todo mundo que está assistindo? O importante para as pessoas se aterem é a diferenciação da locação comercial e da residencial. E a questão, se você tiver a necessidade de reaver o imóvel proprietário, o ideal seja feito o contrato com mais de 30 meses, porque aí você pode fazer aquela denúncia vazia. Então, terminando o contrato, você simplesmente pede o imóvel de volta, independente do motivo ou não. Aí você consegue 15 dias que o inquilino desocupa o imóvel. Então, peraí, para quem vai fazer um novo contrato de aluguel, o interessante é um contrato de... O ideal, 30 meses. Não que tenha um prazo pré-determinado. Em lei não existe um prazo, né? Mas, para você fazer a denúncia vazia, tem que ter 5 anos, 30 meses. Você pode fazer um contrato de 24 meses, de 12 meses, mas o que vai acontecer? Para você tirar o inquilino, você vai ter que ter um motivo ou vai ter que judicializar. Agora, há mais de 5 anos, 30 meses, você pode entrar com a denúncia vazia e ele desocupa o imóvel em 15 dias. Olha lá, então esse já é uma primeira dica para quem tem um imóvel e está pensando em alugar esse imóvel, né? As perguntas, gente, só para facilitar aqui a minha vida, que eu vou ficar olhando enquanto a produção não tem já as perguntas prontinhas, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que você coloque, pode ser embaixo até da receita, tá? Da culinária. Eu vou olhar todos eles, mas para você ser atendida o mais rápido possível. Eu vou tentar ajudar dessa forma, combinado? Agora, vamos supor que a pessoa tem lá o apartamento dela, ele está alugado e o inquilino parou de pagar. O que ela tem que fazer? Aí eu tenho que ver o que está previsto no contrato de alocação feito entre as partes, né? Após o não pagamento de três parcelas, por exemplo, para determinar um prazo, se não tiver um motivo, por isso que eu falei aquela questão dos 5 anos, se ele não está pagando, você vai ter que entrar com uma ação de despejo por falta de pagamento sobre esse inquilino. Aí tem todo o trâmite processual e os prazos processuais, né? É essa questão só. E isso é tranquilo ou é algo que é um processo complicado para a gente conseguir? O processo judicial, ele não é tão rápido como as pessoas imaginam, ele demora um certo tempo, né? É questão de seis meses a um ano para você conseguir retirar uma pessoa pelo simples fato da falta de pagamento. Porque a gente sempre tem o princípio do contraditório, ela vai ter que alegar lá o advogado da outra parte, mas consegue tirar sim por falta de pagamento. Perfeito. Quando a pessoa aluga o seu apartamento para uma outra pessoa, essa pessoa paga o aluguel direitinho, mas não está pagando o condomínio, quais são os riscos que esse proprietário corre? Isso é muito importante, mesmo porque eu sempre venho aqui falar sobre condomínios. E o que acontece muito nessas questões de locação de condomínios, de unidades de condomínios, é que o proprietário deixa na mão do locatário para fazer o pagamento das cotas condominais. A obrigação é dele mesmo. Mas no contrato ele pode pré-estipular que o locatário terá que pagar o valor da locação, mais o IPTU, por exemplo, e a cota condominal, mas tudo para o proprietário. E o proprietário faz esses pagamentos, para não ter surpresas futuras. Porque às vezes ele deixa na mão do locatário fazer o pagamento e ele não faz. E quem responde por essas cotas é a unidade. Ah, mas foi o locatário que não pagou. Tá, mas ele vai embora e a responsabilidade sobre as cotas vai ficar sobre o imóvel. Perfeito. Aqui, olha, aluguei a minha casa para uma família, porém agora estão morando traficantes nela. Gostaria de pedir a casa de volta. Não tenho contrato e nem nada. Alguma forma de fazer isso sem risco? É, aí ela mesmo falou que não tem contrato, né? Então, provavelmente, vai se caracterizar como um contrato por prazo indeterminado, não prazo determinado. E sendo prazo indeterminado, cai naquela conversa que a gente começou no início, que não tem os prazos de 5 anos do contrato. Então, ela vai ter que entrar com uma ação de despejo e vai ter todo o trâmite do processo. Agora, se ela tem, já vislumbrou e verificou que tem uma irregularidade, aí não sei se é o caso de ela denunciar ou não. Aí é uma outra questão, né? É, tem que pensar, porque às vezes se você sabe isso de forma, sei lá, secreta, sigilosa, você denunciar direto para a polícia. Sim. Eu acho até que é um bem que você vai fazer para a sociedade. Quero alugar uma casa, qual o tempo mínimo para ficar no lugar? Tenho medo de, em 3 meses, o dono pedir a casa de volta. Então, não tem um prazo pré-determinado, né? O ideal é que seja feito, como eu falei, um contrato de 30 meses. Mas ele pode ser feito de 12 meses, 24 meses, o prazo que pré-estipular entre eles. Existe na lei do inclinato a alocação de temporada, aí são períodos de até 30 meses, 3 meses. Mas pode acontecer, por exemplo, de alguém alugar um apartamento, faz um contrato de um ano e o proprietário resolver que quer o apartamento antes disso? Não. Então, aí ele vai ter que entrar com uma ação de despejo, né? Ou algum descumprimento de uma causa do contrato, mas vai ter que judicializar. Para não judicializar, ele tem que cumprir o prazo de 5 anos. Ok. Vamos imaginar que a pessoa alugou um imóvel e deu problema na infraestrutura. Ou um vazamento, problema elétrico. De quem é essa conta? Se for uma questão estrutural, é o proprietário que tem que arcar com essas despesas. Agora, se for uma questão de dano causado pelo uso, é o locatário. A questão de pintura, um vazamento de uma torneira, qualquer coisa, é o locatário. Melhorias no imóvel, você falou de pintura. Às vezes o imóvel está precisando de uma repaginada. Isso pode ser abatido do aluguel? Isso tem que ser conversado previamente com o proprietário, né? Então, qualquer coisa que ele vai alterar dentro do imóvel ou fazer qualquer tipo de melhoria, ele tem que comunicar ao proprietário e pedir a autorização do proprietário. Tá joia. Olha, próximo. Estou negociando um imóvel na planta, mas nesse período o proprietário da casa onde moro atualmente pediu a devolução. Há algum respaldo jurídico para eu ficar na casa até o meu apartamento sair? Então, se ele estiver com um contrato de cinco anos e passou-se o prazo de cinco anos, o proprietário pode pedir a casa e ele tem que sair em 15 dias. Se for uma questão de contrato por menos de cinco anos, ele tem que justificar, ele pode judicializar e falando o motivo que ele quer, ele até consegue postergar um pouco. Então, peraí, se for um contrato de cinco anos ou se ele já estiver alugando essa casa há mais de cinco anos, o proprietário pode exigir que ele saia e ele tem que sair? Seu contrato está lá no último mês dos cinco anos, dos 30 meses, ele pode simplesmente notificar. Tem que avisar com quanto tempo de antecedência? E dá uns 30 dias. 30 dias. O próprio contrato já permite que ele faça essa denúncia vazia, mas... Perfeito. A Mônica está dizendo, boa tarde, contrato de locação comercial tem necessidade de autenticação em cartório? Não necessariamente, é mais uma segurança para as partes só, mas não há necessidade. Ah, jóia. Doutor, se a pessoa alugou um apartamento, às vezes à distância, um apartamento para fazer um contrato de um ano, ela foi rapidamente, viu o apartamento, gostei, está com pressa, assina o contrato, mas depois quando ela se muda e já na primeira, segunda noite ela percebe que aquele apartamento tem um problema de umidade, tem alguma coisa que não esteja como ela gostaria, ela tem o direito de desistir? Por lei, o proprietário tem que entregar o imóvel habitável, pronto para uso. E outra coisa também, antes de assinar qualquer contrato, você tem que ir até o local, verificar como é que estão as condições e fazer um termo de vistoria prévia. Mesmo porque, quando você for sair, você tem que entregar o imóvel na mesma circunstância. Mas a pessoa não pode alugar um apartamento e, por exemplo, depois que ela se mudou, ela olhar e falar, ai, agora eu estou vendo que aqui passa muito barulho, passa muito ônibus aqui, eu não consigo dormir, estou vendo que esse cheiro que vem do mar está me incomodando e ela desistir? Essas questões que você pontuou agora, barulho, externo, os odores, essas coisas, não. Agora, se tiver algum vício oculto na estrutura e na fundação do imóvel, aí sim você pode. Por isso que tem que pensar muito bem antes de assinar um contrato. Olhar, né? Ver o local. Olhar, olhar todos os detalhes. A Maria Fernanda quer saber o que o locador não pode exigir. O que ele não pode exigir? Isso é uma coisa que ele não pode exigir, que ele saia antes do prazo para determinado contrato. Ele somente poderá fazer o pedido da denúncia vazia após o vencimento dos 30 meses. Fora isso... Agora, pensando em locações temporárias, tirar uma dúvida aqui. Se a pessoa faz um aluguel temporário, por um final de semana, por exemplo, e chega lá e tem um problema de água. Faltou água e a pessoa passou a puro o final de semana inteiro. Ela tem o direito de devolução desse valor ou não? Chegando no local, ela vendo que não tem condições mínimas de utilização do imóvel, ela pode não adentrar nesse imóvel e pedir o dinheiro de volta ou pedir para que o senhorio, o proprietário lá, ele faça as adequações necessárias e continue. Mas é um direito do locatário não ingressar nessa unidade se tiver algum problema, né? Perfeito. Bom, tem muitas outras coisas que a gente gostaria de perguntar, né? A gente pode ficar aqui conversando sobre imóvel um tempão. Mas vou deixar o contato e aí você tira as suas dúvidas. Antes de te assinar um contrato, consulte um advogado. Dr. Yuki Advogados está lá no arroba. Yuki com Y advogados, tudo juntinho. E o contato para você marcar uma consulta é o 11-20-91-0683. 11-20-91-0683. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. E até a próxima. Obrigado. Bom, até a próxima.